A necessidade de trabalhar afastou o Jair da escola. Aos 39 anos, ele retomou os estudos em uma escola próxima ao sítio onde mora, em Caruaru, Pernambuco. Hoje em dia tudo é o estudo. Antes, atrás, se eu não tinha parado, tinha continuado. Hoje eu não paro, vou terminar meus estudos e influir, mas além. As Nações Unidas consideram analfabeta a pessoa que não sabe ler nem escrever frases simples. Segundo o censo de 2022 do IBGE, há no Brasil 11 milhões e 400 mil pessoas com 15 anos ou mais de idade que não sabem ler nem escrever, o que equivale a 7% da população. E é no Nordeste que está a maior parte delas. Por isso, pelos próximos dois anos, o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, PRONERA, vai concentrar esforços nos nove estados da região. O programa é um dos instrumentos do governo federal para superar o analfabetismo no país. O PRONERA vai atender 332 municípios nos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. A meta é alfabetizar 33 mil pessoas até o final de 2026. Para isso, estão sendo formados cerca de 1.500 alfabetizadores para atuarem em 1.545 turmas. As aulas devem começar em novembro deste ano. Ao todo, o Ministério da Educação vai investir 22 milhões de reais na iniciativa. Nenhuma economia é capaz de ser sustentável se nós naturalizarmos 11 milhões de pessoas não alfabetizadas. Para alcançar o público não alfabetizado, que vive em assentamentos na área rural do Nordeste, as aulas serão na própria comunidade. Esta população, que é uma população trabalhadora com mais de 40 anos, né? E uma população até idosa, que vive nessas áreas, eles precisam ter aulas nas suas comunidades perto de casa. Senão, eles não vão estudar. Para Rubineus, educadora do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, organização parceira no projeto, para mudar o quadro do analfabetismo no Brasil, é preciso que o trabalhador do campo veja a educação como uma necessidade. O jovem e adulto que fala, se eu sobrevivi, sobretudo o adulto, o idoso, se eu sobrevivi até agora, sem precisar ler e escrever, por que eu vou fazer isso agora? Então, passa muito por provocar necessidades. No caso nosso, das áreas de reforma agrária, é a própria organização, organização da produção, organização das mulheres, acesso a crédito, tudo isso cria necessidades das pessoas poderem buscar o conhecimento.